Um grande segredo em As Aventuras de Poliana está prestes a ser revelado. E isso não é teoria, é informação oficial. Nesse vídeo vocês vão conferir o que vai rolar com João nos próximos capítulos da novela e vamos analisar o que pode ser, enfim, o destino dele na trama. Mas antes, já senta o dedo no like pra ajudar o vídeo e se inscreva se não for inscrito. Agora, vamos correndo às novidades. O pai de João anda circulando pela cidade atrás de seu filho, o que tem deixado João com muito medo de retornar ao Ceará. Porém, um encontro é inevitável e eles acabam tendo uma conversa onde João é informado de que sua mãe não está nada bem de saúde e deseja vê-lo. João, é claro, que é louco com sua mãe, logo se prontifica a ir de volta à sua terra visitá-la. Quem vai com ele ainda não é certo, já que Ruth não vai permitir que Marcelo o acompanhe nessa viagem. Mas chegando lá, sua mãe diz sobre sua situação de saúde muito delicada e revela que sempre escondeu algo dele, mas que agora era o momento de ser dito, já que ela não sabe se vai ter outra oportunidade no futuro. Bom, esse segredo não foi revelado pelo SBT, mas aqui temos uma noção do que possa ser com base em outras informações cedidas. João e Bento finalmente vão se entender e fazer as bases. Essa aproximação nesse exato momento já é um indício que algo irá acontecer, como costumeiro na novela. Bom, até aqui foram todas informações oficiais. Agora vamos ao meu achismo. Bom, pessoal, como já disse anteriormente em outros vídeos aqui no canal, creio que a novela vai seguir o livro e que, de alguma maneira, João seja o sobrinho perdido da Ruth. E, para mim, esse é o segredo que sua mãe vai lhe dizer nesse reencontro dos dois no Ceará. Mas isso já é o que eu penso. Fiz até uma teoria sobre isso que vou deixar agora no fim deste vídeo aqui na descrição. Mas e vocês, o que acham que seja esse segredo que a mãe de João vai revelar para ele? Comentem embaixo e vamos debater, pessoal. Até lá, acompanhem tudo sobre a novela e muito mais aqui. Um forte abraço e a gente se vê no futuro! Transcrição e Legendas Pedro Negri